Olá, minhas amigas e meus amigos, alegrias! Hoje é 18 de abril e vamos relembrar a memória recente deste país, tanto na área política quanto na área cultural, para que os jovens aprendam e para que os mais velhos não se esqueçam. Vamos falar da FAB. Nesta loucura que estamos vivendo da pandemia, vários outros assuntos prementes, urgentes, denúncias estão sendo passadas por cima, atropeladas. O caso do Ronaldinho no Paraguai, a morte do Adriano, lá no norte do Brasil, morto a tiros, e vários outros fatores, o Queiroz, onde está o Queiroz. E há um que passa despercebido e que não se comenta mais, que são os 39 quilos de cocaína apreendidos no avião da comitiva presidencial, o avião da FAB, tendo um sargento sido preso na Espanha, condenado a seis anos de prisão. Eu andei pesquisando a lei espanhola e realmente é possível fazer um acordo e ele pega apenas seis anos. A pena máxima, no caso de tráfico internal de cocaína na Espanha, parece que vai a 16 anos ou coisa assim. No máximo, não é uma grande pena. Então ele pegou seis anos de cadeia, o sargento. Oh, que horror! A aeronáutica, o avião da aeronáutica, o avião da gloriosa FAB, envolvido em tráfico de cocaína, tráfico internacional. Mas não é a primeira vez. Em 1999, um avião da FAB foi apreendido no Recife, transportando 32 quilos de cocaína. Vejam bem, em 1999, 32 quilos de cocaína no avião da FAB. 20 anos depois, 39 quilos de cocaína no avião da FAB. E para onde ia este avião apreendido em 1999 no Recife? Justamente para a Espanha. A mesma Espanha que receberia os 39 quilos do sargento da aeronáutica. Na época, o piloto e os oito tripulantes não foram presos porque a aeronáutica e a polícia federal alegou que eles não sabiam do transporte da carga. Entretanto, em investigações posteriores, descobriu-se que um alto oficial, uma alta patente da aeronáutica, havia entregue ao alta patente que comandava ou pilotava o avião, os 32 quilos a pedido do seu irmão, que receberia a carga de cocaína na Espanha. Ou seja, meus amigos, esse tráfico de cocaína através da FAB, usando aviões da FAB, entre o Brasil e a Espanha, não é recente. Em 1999, foi flagrado um tráfico com 32 quilos. Em 2019, outro tráfico. E durante esse período de 20 anos, não houve nenhum tráfico? Eu não quero aqui sujar a imagem da nossa Força Aérea Brasileira, da gloriosa Força Aérea Brasileira. Mas há algo de podre no reino da FAB. Porque não foi a primeira vez que se usou o avião da FAB para transporte de cocaína. E foi feito por altas patentes, em 1999. Desta vez foi apenas um sargentinho. Foi mesmo o sargentinho ou o sargentinho pegou de bode expiatório? Que altas patentes podem estar envolvidas nisto, hein? Eu só conto esse fato de 1999 para que a gente faça as ligações históricas. Para que as novas gerações saibam do que aconteceu na história recente. E para que as mais antigas, as mais velhas, não se esqueçam. No mais, panelas para que te quero. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.